E aí galera, estamos aqui de volta, estamos com ela Pequena Sereia 2023 na Disney É, a Disney tirou mais um coelho da cartola, não, coelho da cartola não, tirou mais uma Mais uma gavetinha, mais uma feta, meu irmão Quem nunca assistiu Pequena Sereia? Todo mundo, eu, você, todo mundo da nossa idade Ou já, alguns filhos aí já assistiram Pequena Sereia Quem que não gosta, não vai me dizer que eu sou um dinossauro Ah, não, mas vou fazer o que? Assistindo a época da fitinha, né? E é o sucesso da Disney, mais um sucesso que a Disney tira da gaveta e lança em 2023 Mas vamos começar a falar agora de Pequena Sereia Mas antes disso, ah, aí, não deixa de se inscrever aí, ó De marcar o sininho, de dar um like Começa a dar um like pra fortalecer nosso canal Ó, e não deixa de marcar o sininho, de se inscrever aí Você que tá chegando agora, se inscreve Fortalece o canal pra crescer mais, hein? Tá crescendo Então, se você assistiu, se inscreve Dá essa força, beleza? Então a gente tá chegando agora e vamos falar de Pequena Sereia E aí galera, Pequena Sereia chegou e chegou chegando Isso, primeiro lugar pra falar pra Disney Adorei a escolha da atriz A atriz é top, meu irmão Quem não conhece ela, é só procurar ela nas redes sociais Ela é sucesso como cantora É sucesso como atriz Ela é popstar, irmão A Disney caçou quem vai ser, quem vai ser Ela bateu todos os pré-requisitos pra ser a Pequena Sereia Tem o gostinho angelical, de menina, né? Tudo, canta bem Então a gente tem muito a ganhar em 2023 Levar nossos filhos pra assistir a Pequena Sereia Ou no cinema, eu acho que vai lançar direto no streaming A Disney ainda vai anunciar em relação a isso Se vai sair direto no streaming ou vai também pro cinema Eu acredito que se lançar no cinema vai ser sucesso, irmão E depois jogar junto no streaming vai ser sucesso Porque na Sereia é um dos produtos da Disney de grande sucesso no mundo Então o que ela fizer vai ser bilheteria, irmão Ou vai ser top 10 Pequena Sereia é muito bom Agora, respondendo algumas tretas de algumas pessoas aí falando Que não gostou da escolha da personagem Sai disso, irmão Sai disso Ó, ela é linda, ela é maravilhosa Foi muito bem escolhida E a gente vai adorar Como toda garota, ela é desobediente Né? Tem 16 anos O pai pede ela pra não ir pra lá, pra beira da água Mas ela vai Ela é uma apaixonada Ela é entreta Ela é curiosa Como qualquer garoto de 16 anos na sua idade E a trama você vai acompanhar quando for lançada Mas segue mais ou menos a mesma linha Dessa série da Pequena Sereia Desse romance que ela tem com esse príncipe encantado dela Então, a atriz foi muito bem escolhida A Disney tá de parabéns Eu acho que vai ser um mega sucesso Acho que vale muito a pena você sentar lá Quando lançar com a família toda Com aquela pipoquinha aqui Hum, uma delícia E vamos curtir Pequena Sereia Que a Disney dessa vez acertou E acertou em cheio, meu irmão Ó, tirou da gaveta o sucesso Despassou, limpa a poeira Botou cara nova no pedaço Porque precisa pra renovar Tem que botar cara nova, irmão Não dá pra desempoeira É mesmo a cara O choque foi bem dado A menina é punk Ela é linda Ela vai ser sucesso no lançamento E eu vou estar lá pra assistir E você Prepara a data Ó, bota na agenda Pra gente assistir Pequena Sereia da Disney Fui! Viver Não quero ser Mais deste mal A menina é punk A menina é punk A menina é punk Obrigado.